A última parte retirada foi o que sobrou de uma das asas. Trabalho delicado para preservar o material que deve começar a ser periciado imediatamente. Não há prazo exato para a conclusão do relatório do Serviço de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o SERIPA. Alguma coisa a gente vai ter que mandar para fora de Belém para poder fazer uma análise mais criteriosa. O SERIPA tem um centro lá em São José dos Campos, que eles têm os engenheiros capazes para poder fazer essa análise mais. É específica das peças. Neste momento, os militares estão juntando todos os destroços da aeronave que foram encontrados na manhã de hoje. Desde as 9 horas da manhã, o trabalho começou aqui nas matas da Embrapa. Segundo a Aeronáutica, as peças estavam bem espalhadas, num raio de aproximadamente 250 metros. A aeronave PT-DJH caiu no último sábado durante um voo de paraquedistas em Belém. Quatro pessoas morreram. Este comandante tem 42 anos de profissão. Dois anos atrás, pilotou o avião que caiu. Ele fala que o monomotor estava com a situação regular e comenta o que poderia ter provocado a soltura das asas. A asa desse modelo de avião é fixada no aparelho por quatro parafusos. Qualquer um desses parafusos, que um é esse parafuso aqui, esse montante que pega na asa, também um montante que pega ali na estrutura do avião e mais dois parafusos que pegam na asa ali, um na frente e outro atrás. E qualquer um desses parafusos que venha, por alguma razão de fadiga de material, alguma coisa se romper, essa asa vai se desprender do avião. O corpo do piloto do monomotor, Ronaldo Canavarro, foi encontrado a aproximadamente 200 metros do local da queda. O comandante também diz que jamais o piloto iria se jogar da aeronave como chegou a ser cogitado. Na hora, possivelmente, que a asa arrancou, o avião começa a dar giros, como um parafuso no rumo do chão. Então, às vezes, em um giro desse, ele teria sido cuspido para fora do avião.